Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, boa tarde a comunidade que nos assiste. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do coro. Estão me ok? Havendo o coro regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Romanos 8, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Jesus Cristo a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Terminada a leitura da Bíblia, passamos agora para o expediente. Expediente, projeto de lei complementar do Poder Executivo, PLCPE 3621, PLCPE 3721, PLCPE 3821, PLCPE 3921, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de lei do Poder Legislativo, PL5821, de autoria do vereador Manuel Roseng. Projeto de lei do Poder Executivo, NCPE 8421, de autoria do Prefeito Municipal. Requerimento 55021, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento 55121, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicação 102321, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação 102421, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento 55221, de autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimento 55321, de autoria da vereadora Roseli De Luca. Indicações 102521, 102621, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento 55421, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimentos 555, 55821, de autoria da vereadora Giovanna Mondardo. Indicação 102721, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações 102821, 102921, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicações 103021, 103121, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Declina o vereador Aleu, declina o vereador Giovanna Zanetti. Declina o vereador Márcio, declina o vereador Nicola. Lembrando que cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Sortear, irmão. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde, mesa diretora, público que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes da Câmara de Vereadores de Criciúma. Presidente, hoje eu venho aqui valorizar duas ações, uma ação da Fundação Municipal de Esportes e outra, o projeto Anjos do Futsal. Eu recebi um obrigado do professor Gian Reis na tarde de sexta-feira, porque o projeto Anjos do Futsal, que é um projeto social e esportivo muito importante na cidade de Criciúma, completa 20 anos, nesse ano de 2021. E é um projeto que conta com o apoio da Fundação Municipal de Esportes, conta com o apoio do município de Criciúma. É um projeto que acontece em toda a nossa região e que merece ser valorizado. Até poderíamos fazer uma moção de aplauso. No entanto, no ano de 2016, o sempre vereador saudoso Júlio Colombo já se encarregou dessa moção, a moção 28 de 2016. Então, não cabe, na minha opinião, uma nova moção de aplauso, porque em 2016 já foi devidamente homenageado o projeto Anjos do Futsal. Mas fica aqui o registro do aniversário de 20 anos desse projeto, e que vale sempre ser valorizado. E que, inclusive, no ano de 2021, recebeu a comenda do mérito desportivo do Conselho Estadual de Desporto. E que, nessa época de Olimpíadas, muito se falou em projetos sociais, em projetos esportivos. E o projeto Anjos do Futsal merece ser destacado. Tal qual o projeto lançado na semana retrasada pela Fundação Municipal de Esportes, o projeto Mais Esporte, Mais Futuro. Que é um programa que abrange todas as ações desenvolvidas pela Fundação Municipal de Esportes, todas as escolinhas, todos os projetos esportivos. Muito bem coordenados, a partir do início do ano, pelo professor Bruno Colombo, professor da Unesc, vice-coordenador do curso de Educação Física. E que é nosso professor da Rede Municipal de Ensino, que está cedido para a Fundação Municipal de Esportes, para coordenar justamente esses projetos sociais. Então, fica aqui também as congratulações, os parabéns ao Bruno Colombo, ao presidente Neto Gione, ao prefeito Salvaro, por apoiar os projetos esportivos. Sendo que nessa gestão, ele já destacou, mais vinte e poucos ginásios, vinte e cinco, né, vereadora Roseli? Mais vinte e cinco ginásios e quadras cobertas serão feitos no município de Criciúma. Na gestão da vereadora Roseli, como secretária de Educação, foram trinta e seis? Trinta e nove ginásios e quadras poliesportivas feitos no município de Criciúma. Isso vale sim ser destacado. Porque tem gente que diz que o prefeito não gosta de esporte, o prefeito gosta muito de esporte, como ferramenta de transformação social e como ferramenta de educação. Então, parabéns ao prefeito, parabéns ao município. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Roseli. Ninguém cedeu o tempo? Boa tarde, presidente, aos membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, todos que nos assistem, pelas mídias sociais, o pessoal que está aqui presente. Também queremos falar sobre as aulas de robótica que se iniciaram na sexta-feira, retomando. Então, a vida está retomando a sua normalidade. Então, os nossos alunos já começaram a fazer o curso de inglês online. Nós temos alunos que já estão terminando a primeira fase do curso, já estão indo para o inglês avançado. E, como diz o nosso prefeito Clécio Alvaro, não é um inglês de sala de aula, não é um inglês didático. É um curso de inglês para os nossos alunos. Quando eles receberam a certificação, teve aluno que já está falando realmente, se desenvolvendo falando inglês. E, paralelo a isso, na sexta-feira, então, começou em várias escolas da nossa rede, as aulas de robótica, todas as escolas que têm os anos finais. Vou dizer aqui, enquanto educadora, muito triste pelo IFES, que não está conosco, porque, no primeiro momento, o IFES, que era parceiro, e agora dizer que nós estamos chegando, já estamos no segundo semestre, e nem as universidades federais, e nem os institutos de educação estão com aulas presenciais, dá uma dor no coração. Então, eles não estão conosco. Quem está parceiro é a Badeus, a Satic, e o Senai, porque o IFES, que ainda não começou as aulas presenciais. Estão perdendo uma oportunidade, e eles, vou dizer que em robótica, eles estão também muito avançados, participando, inclusive, de prêmios internacionais, e trazendo prêmios internacionais para o Criciúma. Mas, o que importa é que as nossas crianças, a partir de agora, os nossos alunos, vão retomar a esse grande projeto, que são as aulas de robótica. Então, sucesso a eles. Com a palavra o vereador Miguel Pierini. Ausente. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, xalão a todos. Senhor presidente, quero ocupar esse tempo, primeiro, para agradecer a Deus pelo privilégio, e a honra de ser convidado, entre 50 pastores do estado de Santa Catarina, para uma reunião no último final de semana, em Florianópolis, com nosso presidente, com muito orgulho, Jair Messias Bolsonaro. Tivemos ali uma reunião muito proveitosa, com os pastores, onde tivemos a oportunidade de orar novamente pelo presidente, e dizer que o presidente, esse governo federal, ele tem investido nos estados, nos municípios, quase um trilhão, para dizer, nesse período de pandemia, vereador Kaminski. E só em Criciúma, nós fizemos parte da comissão, da comissão, eu e o vereador Paulo Ferraresi, no período de pandemia, para Criciúma, chegou quase 70 milhões, vereadora Rosalina, 70 milhões chegou para o município de Criciúma, do ano passado, 2020. Desses 70 milhões, presidente, 23 milhões entrou no caixa 100 do município, que o município poderia gastar aonde ele quisesse gastar. No estado de Santa Catarina, chegou 2 bilhões enviado do governo federal. Isso é impossível negar que o governo federal enviou tantos recursos, valores, em milhões, em bilhões, para poder amenizar o sofrimento nessa pandemia, de empresas, auxílio para as empresas, auxílio emergencial para as pessoas mais carentes, que precisavam de recursos, de se sustentar, seu presidente. E o governo federal, no governo do presidente Jair Bolsonaro, tem feito isso até agora, estamos ainda em pandemia, e o auxílio emergencial tem sido um auxílio para muita gente da nação brasileira, quase 14 milhões que dependem do auxílio que está vindo. Então, cito isso, seu presidente, porque eu tive, como eu falei, o orgulho de poder fazer parte dessa reunião, onde vários pastores do estado de Santa Catarina, deputados como... Vossa Excelência dispõe de mais tempo do vereador Abadias. ...como o deputado Kennedy estava ali presente, deputado Jair Mioto, Sérgio Motti e outros líderes do estado, onde nós tivemos também a presença do pastor-presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, conhecido no Brasil, Silas Malafaia, acompanhando também o presidente Jair Bolsonaro. E sem dúvida nenhuma, e não tive, não sou de usar moto, se bem que eu tenho a carteira habilitada para pilotar moto, mas não tive essa coragem, vereador Toninho, de participar lá da moto Seata. Mas foi um evento tremendo, maravilhoso lá, onde tínhamos mais de 15 mil motos, que percorreram ali as principais ruas da nossa capital, de Florianópolis, embarcações, 6 mil embarcações ali, uma coisa muito bela, muito bonita, e um povo ordeiro, o local onde tinha maior manifestação de pessoas, mais de 15 a 20 mil pessoas. Eu estava vendo a reportagem, senhor presidente, não tinha nenhuma sujeira após o evento, não houve nenhum tipo de depredação, patrimônio público, é um movimento ordeiro, pacífico, patriota, onde a gente via ali a bandeira do Brasil verde e amarela. Isso traz um sentimento de patriotismo, um sentimento de orgulho da nossa nação. Então, cito isso, senhor presidente, para dizer que o Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, como nós fizemos na semana passada, aprovamos aqui essa moção em favor do voto auditável impresso, precisa que o Congresso Nacional, a Câmara Federal, os deputados, que possam realmente, chegando no plenário esse assunto, possam aprovar o voto auditável impresso. É impossível, senhor presidente, olhar para uma nação e perceber que existem pessoas, entidades, que até então têm o seu respeito, o seu valor, o Supremo Tribunal Federal. Por que será que não querem o voto auditável impresso, se já foi aprovado, senhor presidente, três vezes pelo Congresso Nacional, já foi aprovado? E o Supremo simplesmente diz que é inconstitucional. Está vindo à tona novamente agora e precisa disso para gerar transparência. Transparência, voto auditável impresso não é voltar à cédula antiga, não. É ter uma urna anexa ali, onde terá um recibo para que realmente teve, se tiver qualquer tipo de problema naquela urna eletrônica, tem o recibo, tem o papel ali que possa ser auditável. Então, isso é importante para nós. É importante para a nação brasileira, é importante para nós como cidadão, que queremos a transparência, a honestidade. E esse governo, o governo Jair Bolsonaro, é um governo limpo, honesto, sério, que leva o cidadão, o país a crescer. Nós temos visto os últimos índices de crescimento e de avanço. A economia agora está crescendo. A gente conversa com o empresário, com o comerciante. Feliz da vida esse final de semana. Houve um crescimento no comércio. Isso aí deixa a gente, olha, deixa a gente com orgulho de ver que o Brasil está se reerguendo, está se levantando no meio. Vossa Excelência dispõe demais o tempo do vereador Salésio Lima. Obrigado, vereador Salésio. Obrigado, vereador Obadias. Sem dúvida, dá um orgulho ao seu presidente em ver que o Brasil se ergue no meio de uma pandemia, enquanto os outros países aqui na América do Sul, em linhas opostas ao presidente Bolsonaro, em linha da esquerda, socialismo. E a gente vê um governo aqui que temos liberdade de poder anunciar, de poder, falo de igreja aqui, pregar na praça pública a respeito do evangelho de Jesus, porque não temos perseguição, porque temos liberdade. Vamos falar desse governo, governos também anteriores, desde a Constituição de 88, estabeleceu o Brasil como um país laico. Tudo isso nos deixa com um certo sentimento de liberdade e queremos que essa, a nossa nação possa continuar livre, uma nação que possa trazer um orgulho de saber que um governo é um governo sério, honesto, aonde não tem corrupção. Porque se tivesse corrupção, com certeza, a mídia, que é uma mídia de esquerda que tem por aí, já tinha denunciado qualquer tipo de corrupção, seu presidente. E se não denunciou, porque não tem corrupção. Porque é um governo sério, um governo honesto. É isso aí, seu presidente. Quero agradecer o vereador Obadias, o vereador Saresio Lima, pelo tempo cedido a mim. É isso, seu presidente. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus, ausente. Com a palavra o vereador Manoel Rosengui. Declina. Com a palavra a vereadora Giovanna Mondardo. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui no plenário e também no nosso canal da Câmara no YouTube. Hoje utilizo a tribuna para, inclusive, justificar e pedir a aprovação dos demais colegas nos requerimentos que cito e pergunto o calendário de aplicação de três leis de minha autoria, que tem o objetivo de monitorar e combater, enfrentar a violência contra as mulheres aqui em Criciúma. Acho que é importante dizer que eu gostaria muito que a gente vivenciasse, pastor Jair, esse Brasil que o senhor identifica, muito diferente do que é colocado para as mulheres. Do que é colocado para as mulheres. A gente sofreu um corte no investimento de políticas públicas de 50%. Se no ano passado, já era o maior corte desde 2015, inclusive, a gente tinha 100 milhões para investimentos em políticas públicas para as mulheres, esse ano teremos 50 milhões. É muito pouco. E mais do que isso, quando a gente tem a oportunidade de apresentar leis e são aprovadas aqui nessa casa por unanimidade, como foram essas que citei e que vamos citar agora no nosso requerimento, a aprovação delas e a aplicação delas precisa ser efetivada. Acho que é a nossa hora de criar oportunidades, criar oportunidades para mais dignidade para as mulheres, criar oportunidades para, inclusive, combater esse ataque grave, grotesco aos direitos humanos e, principalmente, mais do que decoração lilás, senhor presidente, mais do que balão, do que luz nos equipamentos públicos, a gente quer ver essas leis efetivadas. A gente quer chegar antes da violência, antes da violência contra as mulheres acontecer. É muito ruim. Eu acho que é importante dizer, vereador, que esse corte também vai afetar, inclusive, na possibilidade do próprio Ministério das Mulheres, o Ministério dos Direitos Humanos, trazer a construção das casas da mulher brasileira a nível nacional. Então, acho que é importante dizer isso. Esses cortes estão afetando gravemente o desenrolar dessas políticas públicas. Quer dizer, aqui em Criciúma a gente tem a oportunidade de efetivar, então peço a aprovação desses três requerimentos que tratam desse assunto. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Daniel Tunis. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, demais vereadoras e vereadores. Aos que nos assistem pelo plenário e também pela TV Câmara e redes sociais. A matriz de risco, senhor presidente, apontou, neste último sábado, cinco regiões com risco alto ainda para a Covid. Delas, quatro permanecem com risco gravíssimo, que seria o vermelho, né? E Criciúma, região da REC, nós estamos em risco grave, no amarelo. Criciúma, hoje, nós estamos com sete pacientes na UTI e dez na clínica. Esses moradores de Criciúma. Temos mais números moradores de outros municípios. Ativos em Criciúma, hoje, com a Covid-19, nós temos apenas 152 pacientes. E a vacina? A cada dia está baixando a idade. Hoje foi baixado para 26, 25? 26, né? Então, e em Criciúma, já 175 mil doses, 175.665 doses, das quais 7.124 foram dose única. Falamos tanto, esperamos tanto pela vacina, e agora, senhor presidente, temos que fazer um chamamento especial, temos que fazer uma conscientização para que a população venha fazer a segunda dose. Semana passada, tomamos conhecimento de uma estatística altíssima de pessoas que devem procurar as unidades de saúde para fazer a segunda dose, e não está acontecendo. O que esperamos? Mais uma variante? Mais óbitos? Mais perdas de queridos? Da família? Da amizade? Não. Vamos conscientizar esse povo. Tenho divulgado sempre nas minhas redes sociais, cada vez que recebo informativo da vigilância, da Secretaria de Saúde, da Coordenação da Imunização, e vejo que muitos dos colegas também postam e divulgam ali. E nós precisamos conscientizar o nosso povo de que é importante fazer a vacina no chamamento na primeira dose ou na segunda dose. Agora, na semana passada, soubemos que está para diminuir o prazo da vacina da Pfizer, que até então era de 90 dias, 10 semanas. Parece que em algum país, esse prazo entre a primeira e a segunda dose já está em 21 dias. Estamos aguardando ainda uma determinação do Ministério da Saúde para que diminua, para quem fez essa vacina, inclusive eu fiz na época quando eu fui fazer a minha, a que estava disponível era essa. Então, que diminua esse prazo também, né? Que a gente chegue com essa informação bem logo e a gente possa chamar essas pessoas. E eu faço aqui um chamamento a todos vocês, colegas vereadoras e vereadores, e você que está assistindo pela TV Câmara, aí que você é líder de comunidade, através dos conselhos de saúde, associação de moradores, clube de mães, grupos de idosos, que divulguem. A vacina é importante. Você se vacinando, você protege a sua vida e cuida do próximo. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Declina a questão de ordem, você diz ao vereador Zairon. Presidente, apenas para pedir a alteração da data da nossa audiência pública do dia 26 de agosto, está no requerimento hoje de número 550, porque houve coincidência com a audiência pública do colega Emanuel. Então, para antecipar, para 25 de agosto, 19 horas. Atendido e plano, silêncio. Ok. Obrigado. Com a palavra o vereador Zairon Casagrande. Boa tarde. Boa tarde de mesa, presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, nos dá a honra da presença aqui no plenarinho, e os que nos acompanham pela rede social. Eu fui procurado por conselheiros do Criciúma Esporte Clube e fiz uma consulta também à maioria dos vereadores, quase um grande número de vereadores sobre o assunto que foi trazido à tona, com relação à isenção fiscal ao Criciúma Esporte Clube. E é quase que unânime, desses vereadores que eu consultei, que o Poder Público Municipal deve apoiar sim o Criciúma Esporte Clube, porque ele carrega, no mínimo, a marca da cidade por todo o país, no mínimo. É o Criciúma, como dizia o Miguel Livramento, o Joinville da cidade de Joinville e o Criciúma da cidade de Criciúma. Era muito interessante o comentário. Mas, enfim, o que nós temos aprovado ano a ano aqui nesta Casa? Exatamente a dispensa do IPTU. Não é isso, vereador Toninho? Queria, então, fazer um apelo ao Poder Executivo. Fiz um requerimento, deve ser lido amanhã. Se existem estudos, claro, se existem estudos do Governo Municipal, de que maneira nós devemos apoiar e ajudar esta que é a maior instituição de esporte comunitário de Criciúma e que, se é possível, uma espécie de permuta, pelo menos que eu me lembre, vereador Nicolando, nos anos anteriores era permutado, né? E que tipo de permuta seria possível para isentarmos, então, o Criciúma Esporte Clube do IPTU dos seus imóveis? Pois não? Então, vereador Zairo, no ano de 2017 foram revogadas as leis de isenções e houveram duas autorizações de isenção, na verdade, um convênio com o Criciúma em relação ao seu IPTU. Na semana passada, inclusive, aconteceu uma nova reunião lá na Prefeitura. Está se buscando uma forma de encontrar uma forma para a resolução dessa situação. O prefeito, inclusive, fez uma sugestão específica, o Criciúma está analisando também, doutor Alexandre Farias, doutor Matheus Benetton, doutor Rodolfo Moretti, o Paulo César, ex-secretário de Assistência Social, que hoje é gestor administrativo ali no Criciúma, estava presente nessa reunião também, há diálogo constante. Está se buscando uma forma de trabalhar essa situação do Criciúma Esporte Clube, e não só do Criciúma Esporte Clube, porque a gente não pode personalizar também a situação. Nós temos que analisar como um todo, e não só o Criciúma Esporte Clube. Mas está se analisando, sim, o requerimento do senhor vai confirmar essa situação, mas está sendo trabalhado, sim, até posso depois passar para o senhor algumas situações dessa reunião em específico. Agradeço, vereador Nicola. Então, nós entendemos que é de extrema importância que essa casa dê atenção devida ao Criciúma Esporte Clube, e de extrema importância, o Criciúma Esporte Clube, se não me engano, é sem fins lucrativos, estatutariamente, e, se não me engano, tem utilidade pública. Então, de certa maneira, isso favorece o enquadramento legal dessa isenção. Eu tratei do Criciúma Esporte Clube porque foram conselheiros recentemente eleitos que me procuraram. Não teria problema de analisar outras situações. Mas faço aqui, então, desejar esse apelo ao Poder Executivo. Muito obrigado. Com a palavra do Paulo Ferraresi. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e vereadoras, todo o público que nos acompanha através das redes sociais, que nos acompanham aqui nesta casa. Nosso muito obrigado. Senhores vereadores, nossa população, na sexta-feira, nosso presidente, entregamos a moção de aplausos à Universidade Unesc, pelos 53 anos, e na qual quero agradecer a presença dos senhores vereadores, nosso presidente Arleu da Silveira, o vereador Júlio Caminhos, o vereador Sari, o vereador Emanuel, que estiveram conosco lá e também agradecer a todos que aprovaram a moção e com algumas agendas. Ainda tinha um curso nesse dia, que eu acredito que a maioria dos vereadores estava fazendo esse curso. Mas foi muito importante agradecer a universidade, a doutora Luciana Sereta, Daniel Prev, pela recepção. Também agradecer ao deputado Vampiro pela presença, o vice-prefeito Ricardo Favres, por estar conosco, aonde a reitora, a nossa reitora, apresentou um projeto de ampliação das clínicas da Universidade Unesc. A necessidade de ampliação e apresentando para nós e também para o secretário de Estado da Educação, deputado Vampiro, não declarou com o montante de recursos que virá para a Unesc, mas disse que vai viabilizar junto ao governo do Estado a trazer recursos para ajudar a universidade na construção, na ampliação do prédio das clínicas. Também agradecer ao deputado Vampiro, que já, junto com o governador do Estado, trouxe recursos aí no montante de 4 milhões de 400, o bairro da Juventude. vai trazer muitos recursos à AMA, vai trazer recursos à AMA, vai trazer recursos, um montante importante também à PAI da nossa cidade. Então, senhores vereadores, olha o quanto é importante termos um secretário de Educação do Estado, um deputado estadual, que está fazendo um trabalho de excelência. E também dizer aos senhores que vai trazer alguns milhões, o nosso presidente Arleu, ao município de Criciúma. Eu não vou citar valores, porque quem vai citar é o prefeito, quem vai citar é o nosso secretário de Educação. E são valores importantes que vão contribuir muito no desenvolvimento da nossa cidade. Então, seria isso, eu sei que, o quanto que é importante nós termos nossos deputados federais, deputados estaduais, porque quando vem as eleições, as pessoas às vezes dizem, eu não vou votar nos deputados estaduais nem em federal. Mas nós soubemos, estamos aí na política, soubemos, o quanto é importante nós termos nossos representantes estaduais e federais para trazer recursos para a nossa cidade, para o nosso desenvolvimento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje alguns dos vereadores, inclusive, receberam a visita do presidente da OAB Criciúma, o Rafael Serafim. Ele veio aqui pedir a possibilidade de nós incluirmos na pauta, tanto hoje quanto amanhã, que é um PLC, então precisaria de duas votações. Do PLC, já aprovado em todas as comissões, o PLC 32, que insere dispositivo na Lei Complementar 12, de 99, principalmente no que envolve as prerrogativas e direitos dos advogados. Então, eu solicito a inclusão em pauta do PLC do Executivo 32. Em votação, a inclusão da pauta do PLC 32, 2021. Favoráveis permanência como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Enquadreja uma quinta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura, grande expediente, requerimento 550-2021, autor vereador Zário José Casagrande, requer-se à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, a realização de audiência pública virtual com a comunidade do loteamento Monte Verde, bairro São Simão, no dia 25 de agosto de 2021, quinta-feira, às 19h, o intuito de deliberar sobre denominação ou alteração de nomes de lucradouro do referido loteamento. Referida a audiência pública virtual devido às restrições legais, será realizada utilizando o sistema e as ferramentas da internet da Câmara Municipal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permanência como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Estou informando ao vereador Zário que já foi lido com a data da sua solicitação. Requerimento 551-2021, autor vereador Daniel Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto elaborado ou um estudo para instalação de um redutor de velocidade na rua Álvaro Catão, próximo à escadaria que dá acesso à rua Santarém, no bairro Operária Nova. Se a resposta for positiva, informar a data da instalação do referido redutor. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Daniel Antunes. Sr. Presidente, novamente boa noite. Mais vereadores, aos que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Esse requerimento 551, qual acabou de ser lido pelo secretário, colega vereador Obadias, fomos procurados ali em nosso gabinete por alguns proprietários de comércio na subida da Álvaro Catão, bem próximo ali onde tem acesso, subindo à esquerda, aquela escadaria que dá acesso à rua Santarém, do bairro Operária Nova, e à direita a rua Frey Caneca, da grande dificuldade que as pessoas que moram naquele entorno, ou naquelas ruas ali próximo, é da dificuldade que tem de entrarem na rua Álvaro Catão, principalmente na subida. Pelo grande fluxo de veículos que temos ali naquela subida, de carros pequenos, carros médio porte, ônibus, motocicletas, enfim. Enfim, sabemos que quase lá no final da Álvaro Catão, nós já temos lá uma lombada eletrônica para redução. E às vezes parece assim, mais um instrumento para que mude, para que chame atenção, para que se mexa no bolso, mas às vezes para mexer na educação tem que mexer um pouco no bolso, senhor presidente. Porque sabemos que tem a velocidade permitida, e é difícil o acesso ali, e alguns comerciantes têm reclamado de vários acidentes que têm acontecido, na subida e na descida, porque a Álvaro Catão, ela é um fluxo até para alguns municípios da região, Siderópolis, Nova Veneza, sem contar os bairros, Vila Azulema, Grande Rio Mãe, na Mina do Mato, Laranjinha, Vila São Jorge e por ali. Então eu peço aos colegas que aprovem esse requerimento, para que o Executivo nos possa apresentar, de repente, se já há um estudo, porque a gente sabe que a solicitação daqueles moradores já vem de um tempo, e que de repente possa ser colocado ali um redutor de velocidade, e a gente possa, então, trafegar com mais segurança, e atender com intuito a petição, a necessidade daquela população. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão os contratos que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 1023-2021, autor do vereador Zair José Casagrande, pavimentação asfáltica da Rua Arlindo Gui, de bairro Pico Reia. Indicação 1024-2021, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, asfaltar pista de caminhada no entorno do campo do bairro São Luís, de fronte à Igreja Católica. Requerimento 552-2021, autor do vereador Antônio Manuel, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe previsão para pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Francisco, Stakowski e a Rua Campina Verde, localizadas no bairro Dembosque. Caso a resposta seja positiva, qual a previsão para o início dos trabalhos? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 552-2021, a atora vereadora Roseli Deluca, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe. É possível realizar um estudo por técnicos do próprio Poder Público, com o objetivo de criação de um aplicativo, para possibilitar aos munícipes encaminharem solicitações de reparos em vias públicas, com a possibilidade de cadastrar endereço do local, onde se encontra a necessidade do conserto e anexar as fotos destes. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora autora, Roseli Deluca. Senhor presidente, já existem algumas cidades também, e Criciúma, eu acho que já está num patamar elevado de administração pública, onde nós poderíamos ter esse aplicativo, inclusive nós temos uma diretoria de TI, que tem condições de estar fazendo esse aplicativo, um aplicativo que a pessoa que quiser, abaixa esse aplicativo no seu celular, e se tem um problema de uma boca de lobo, ou um problema de um buraco, numa rua, bate foto, manda para uma central na prefeitura, e a prefeitura, daí, ela disponibiliza o reparo. Eu tenho certeza que esse aplicativo iria também ajudar aos vereadores, que a Câmara de Vereadores aqui, nós temos muitas indicações, muitos requerimentos, de boca de lobo, e de tampa que quebra, e de um buraco que tem aqui, uma lâmpada queimada ali, e esse aplicativo iria ajudar muito, até essa casa legislativa, que não iria precisar estar fazendo tanto requerimento, na sua camisa, que não podia fazer. Não, nós temos coisas, não, nós temos coisas importantes. Mas eu acho muito importante que, se der certo, eu sei que a Secretaria de Obras teria um trabalho, também, para estar administrando, não é um aplicativo que é de uma hora para outra, que se possa colocar, sem um devido preparo, na Secretaria de Obras, mas eu acho muito importante, e digo mais uma vez, a nossa cidade, a nossa administração pública, tem condições, sim, de estar aplicando desta maneira, e esse aplicativo. Né, senhor? Uma ferramenta a mais, né? Uma ferramenta a mais. Uma ferramenta a mais, para a administração pública de qualidade, que nós já temos aqui em Criciúma. Perfeito. O requerimento está... Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permanecem a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vambora. Indicação... Desculpa, presidente. 10, 25, 20, 21, autor, vereador José Paulo Ferrarese, repintura na faixa de pedestre, da rua Duarte Costa, de fronte ao escritório Cunha Matos, bairro Michel. Indicação 10, 26, 20, 21, autor, vereador José Paulo Ferrarese, repintura na faixa de pedestre, da rua Palestina, de fronte ao condomínio edifício Centro Executivo Forense, no bairro Pinheirinho. Requerimento 554, 20, 21, autor, vereador Salesio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de instalação de iluminação pública da rua Pedrinho João Antônio Jerônimo, trecho compreendido entre a escadaria que dá acesso à rua Ângela Mello, que até a esquina com a rua Pablo Neruda, localizada no limite entre os bairros Progresso e Mina União. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável, se permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 555, 20, 21, autora, vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações relativas a garantia da aplicação da Lei 7.937, 20, 21, que determina a publicação do portal de transparência do município de Criciúma dos dados estatísticos resultantes da execução de políticas públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência implementadas pelo Poder Público. Cronograma de implementação da referida lei e não havendo o justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável, se permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 555, 20, 21, autora, vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações relativas à garantia da aplicação da Lei 7.868, 20, 21, que institui a política de prevenção ao combate à violência doméstica intrafamiliar. Se há intenção de regulamentação da lei, em caso havendo qual o cronograma para a regulamentação, em caso contrário, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável, se permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 557, 20, 21, autora, vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe a previsão e cronograma de asfaltamento e obras de escoamento da Rua Irma Colombo, no barro Monte Castelo, e a continuidade das obras da Rua Agil Cândido Teixeira, no mesmo bairro. Em caso de não haver previsão ou cronograma de execução, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável, se permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 558, 20, 21, autora, vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações relativas à garantia de aplicação da Lei nº 7.929, 20, 21, que institui a política pública, menstruação sem tabu. Se está sendo realizado estudo para a regulamentação da lei, em caso havendo, qual o cronograma para a sua regulamentação e implementação? Em caso contrário, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável, se permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 10, 27, 20, 21, autora, vereador Salésio Lima, limpeza e substituição da tampa de Boca de Lobo, da rua Luiz Neto, esquina com a rodovia Luiz Rosso, bairro Recanto Verde. Indicação 10, 28, 20, 21, autora, vereador Pastor Jair Augusto Alexandre, limpeza na Praça Antônio de Assis Gonçalves, no bairro Pinheirinho. Indicação 10, 29, 20, 21, autora, vereador Jair Augusto Alexandre, instalação de uma lombada ou faixa elevada e placas de sinalização indicativa na rua Sempre Verde, no bairro Cristo Redentor. Indicação 10, 30, 20, 21, autor, vereador Júlio Kaminski, recuperação... 10, 30, 20, 21. Recuperação da Boca de Lobo, da rua Afonso Scafone, bairro Santa Bárbara. Indicação 10, 31, 20, 21, autor, vereador Júlio Kaminski, pintura na faixa de pedestre, localizado na rua Rodrigues Alves, no bairro Centro. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito que os senhores vereadores e vereadoras façam a confirmação do quórum. Marcio. Manuel Roseng. Vereador Manuel. Em única discussão, quórum confirmado, em única discussão e votação, a moção de aplauso número 04421 de autoria desse vereador ao sargento Everton Vitorino Gomes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 44, 20, 21. Excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhoras vereadores e vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio de expediente ao sargento Everton Vitorino Gomes da presente moção de aplauso, conforme segue. O sargento do corpo de bombeiro Everton Vitorino Gomes conseguiu evitar um furto à residência no bairro de Santa Bárbara, em Criciúma. O fato aconteceu no dia 26 de junho, na rua Lúcia Miglioli, o criminoso foi preso pela Polícia Militar PM. De acordo com o sargento do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma, ele estava saindo de um supermercado com a sua esposa quando percebeu um homem em uma atitude suspeita. Saímos de um velório, passamos no supermercado e ao sair do estabelecimento percebi um homem suspeito. Ele ainda se abaixou ao lado do carro e pulou o muro de uma residência. Achei a atitude suspeita. Com isso, entrei em contato com a Polícia Militar e voltei até o local. Conta o sargento. Ao voltar para casa, em que o criminoso pulou o muro, o sargento encontrou um idoso saindo, que é proprietário do imóvel. Conversei com ele e informei que um homem havia pulado o muro da residência. O idoso relatou que sua esposa, que também é idosa, estava dentro da morada. Com isso, entramos no terreno e avistei o criminoso tentando arrombar a porta da morada. Lembrou. Neste momento, saquei a arma de fogo e rendi o bandido, que ainda tentou fugir. Acabei mobilizando ele até que chegada da guarnição da PM completa. O sargento Vitorino ressalta que agiu com um instinto. Na hora, pensei em ajudar. Trabalho no corpo de bombeiro há quase 16 anos e, no momento, agi para contribuir com a família. Destaco. O criminoso foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Já os idosos ficaram bem e os filhos foram acionados e também estiveram no local. Ante ao exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, queremos que, pelo que fique constado na ata desta sessão legislativa, moção de aplauso ao sargento Everton Vitorino Gomes, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2021, vereador Arleu da Silveira, PSDB. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. A moção foi aprovada por unanimidade. Agradeço aos vereadores. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número P063-21, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso do Memorial Dino Gorini e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, presente e não vota. Votação liberada. Foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número P066-21, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a afirmar termo de exceção de uso com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Casam para a instalação de estação elevatória em uma área de propriedade do município. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto? Artigo 173, o presidente não vota. Está em votação. Não havendo o que ele discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, o número PL 05021, de autoria do vereador Nicola Martins, que prevê as instituições de comitês de resolução de disputas nos contratos administrativos celebrados pelo município de Criciúma. Dispute Board. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto com a palavra o vereador doutor Nicola Martins. Sr. Presidente, nobres colegas, muito boa tarde novamente. Boa tarde ao meu vice-líder, vereador Marcio, vereador Arleu. Muito boa tarde. Hoje eu venho aqui fazer a defesa do projeto de lei 50 de minha autoria, que institui os comitês de resolução de disputa. É um projeto que já está em vigor no município de São Paulo, já está em vigor no município de Porto Alegre. É uma novidade que nós temos em relação a contratos administrativos, a nova lei de licitações, a 14.133, sancionada pelo presidente Bolsonaro no início do mês de abril de 2021. Ela traz a possibilidade desses comitês de resolução de disputa. E quantos aqui já não conhecem conflitos em contratos administrativos celebrados entre o município e empresas? Conflitos que normalmente acabam virando pedidos de reequilíbrio, pedidos de reanálise, acabam sendo judicializados, enfim, os comitês de resolução de disputa vão funcionar principalmente nas grandes obras. Em obras como nós temos aqui em Criciúma obras do binário, por exemplo, ou outras obras muito grandes feitas com recursos do município, os comitês de resolução de disputa têm a possibilidade de facilitar, de agilizar as disputas que possam ocorrer entre o ente público, nesse caso, a prefeitura, e o contratado, seja ela qual empresa for. A gente tem uma grande experiência no Brasil de comitês de resolução de disputa, que foi no município de São Paulo, para a construção da linha amarela do metrô de São Paulo, que, nesse caso, o dispute board, o comitê de disputa, ele analisou 11 controvérsias, 11 controvérsias foram levadas até o comitê de disputa, e 9 delas foram resolvidas por esse comitê, pela sugestão dada por esse comitê, só duas delas foram judicializadas. Ele é um projeto, então, que ele vai facilitar, vai diminuir a judicialização de processos de dúvida nos contratos administrativos, processos que, muitas vezes, quem perde é o cidadão, que aí tu leva para a disputa, tu leva para a justiça a situação, a obra fica parada, fica lá, e normalmente o culpado disso tudo é o governo, o cidadão não tem consciência que normalmente o culpado pode ser a própria empresa, ou então que não há certeza sobre o pedido de reequilíbrio ou sobre a demora na realização da obra. E o comitê de resolução de disputa, ele vai facilitar, conversei com o Maurício, que é o diretor de compras da prefeitura, ele gostou do projeto, achou muito interessante, é claro, ele não vai funcionar para todas as obras da prefeitura, ou todas as compras da prefeitura, mas para as grandes, sim, vai funcionar, e vai ajudar a agilizar, vai ajudar a facilitar para o empreendedor e também para a prefeitura. Alguns benefícios dos comitês de resolução de disputa, é o método de resolução que evita danos à reputação e às relações comerciais, é um método rápido, barato e imparcial de resolução de disputas, há visitas regulares por parte desse comitê no campo, permitindo que os problemas sejam resolvidos de forma rápida, influencia a performance das partes, alertando fatos que, caso ignorados, poderiam se tornar disputas, eles podem sugerir também, a possibilidade de resolver as disputas sem a necessidade de ir para a obra e resolver todas as disputas antes do encerramento do contrato, é de fácil implementação para a resolução das disputas e por que que funciona? Existe um instituto chamado Disput Resolution Board Foundation, vereador Obadias, 98% dos pareceres dos Disput Boards são aceitos pelas partes e os registros de sucesso apontam que as partes entendem esse resultado como justo e o valor dispendido de um Disput Board ele é estimado em até 0,4% no máximo do valor da obra. Vereador Kaminsky solicitou a parte. Obrigado pela... Obrigado pela parte, vereador. Só alguns esclarecimentos, eu não vou repetir porque o Chapo Obadias depois de fazer as pronúncias, mas olha só, com relação a... hoje nós não estamos praticando ainda 14133, o município ainda não está, continua atendendo a 8666 ainda por cima, né? Nessa sua proposição, na realidade, ela hoje é um pouco prematura por conta dessa situação ou já pretende aplicá-la na 8666? Esse é um questionamento que tem, né? Ela pode ser... Se eu puder já responder para o senhor. Ela já pode ser aplicada inclusive com a 8666, só que a 14133 ela inclusive já prevê essa institucionalização, mas a 8666 já autoriza, tanto que foi utilizado no município de São Paulo antes mesmo de ser instituído e regulamentado. Perfeito. Essa comissão, ela é uma comissão permanente para todos? Ou ela é instituída apenas para uma determinada obra? É uma outra dúvida que tenho. Ela é instituída para aquele contrato administrativo, ela não é permanente. e os três membros do comitê eles têm que ser têm que ter a concordância dos dois entes, tanto a prefeitura quanto a empresa contratada. E a parte técnica, a qualificação técnica vai estar estabelecida no edital de contratação da obra, tanto quanto por um regulamento próprio da prefeitura também. Então nós temos o membro da prefeitura, o membro da empresa contratado? Não necessariamente. Pode ser um engenheiro, dois engenheiros e um advogado, pode ser um administrador, um engenheiro e um advogado, vai ser um trio definido entre esses dois entes, que vai firmar um termo de compromisso nesse comitê de resolução de disputa. Funciona, de certa forma, como um moderador. É isso? Uma pessoa para intermediar essa negociação? Porque ela não tem o fim efetivo de um recurso administrativo, por exemplo. É um centro de mediação, é um espaço de mediação entre esses órgãos, que inclusive podem elaborar três tipos de relatório. Relatório revisor, relatório adjudicativo ou até mesmo híbrido. Revisor e adjudicativo. Era o continha, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais, quem queira discutir está em votação. Artigo 173, e o presidente não vota. Está liberado o placar. O projeto foi aprovado por unanimidade. votou contra. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PLCPE 02921, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que altera a lei complementar número 203 barra 2017 e da outras providências. Trata-se da composição do Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Rendação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando o projeto para ser deliberado em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está liberado. Libera para mim, O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, o número PLCPE 03021, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especificam e da outras providências, conforme a resolução número 386-2021, aprovado pelo CDM. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando a matéria para ser deliberado em plenário. Em discussão, o projeto? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei do Poder Executivo, PLCPE 03121, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especificam e da outras providências, conforme a resolução número 387-2021, aprovado pelo CDM. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando a matéria para ser deliberado em plenário, em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PLCPE 032-21, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que insere dispositivos na Lei Complementar número 12, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores municipais de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. O projeto foi incluído nesta hora do dia em conformidade com o artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Nicola. Sr. Presidente, apenas para destacar, até estava conversando com o vereador Kaminsky sobre isso. Essa foi uma demanda vinda da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como foi encaminhada ao Poder Executivo, bem como eles trouxeram também na nossa reunião que fizemos com eles na nossa Comissão Especial Temporária de Revisão Legislativa. Então, foi uma demanda que veio até nós. Nós também ratificamos isso para o Executivo da importância de ajustar a Lei Complementar 12 no que envolve a violação de prerrogativas e direitos dos advogados no exercício da sua função. E fico muito feliz hoje de nós podermos votar esse projeto. Quero pedir, inclusive, o apoio dos vereadores de todos os colegas em relação a esse projeto, aprovado em todas as comissões e também ratificado por meio da nossa Comissão Especial de Revisão Legislativa. Obrigado, Presidente. O projeto continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberada a votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação ao projeto de lei do Poder Legislativo número PLCPL 003 barra 21 de autoria da mesa diretora que altera dispositivos da Lei Complementar número 68 de 20 de julho de 2009, a qual dispõe sobre a carreira dos servidores da Câmara Municipal de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade apresentando uma emenda modificativa. As Comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação com a emenda encaminhando a matéria para a deliberação em plenário. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura da emenda. Emenda 1-2021 artigo 1º, artigo 1º do PLCPL 003-2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 1º, capto e o parágrafo 1º do artigo 21 da Lei Complementar 68 de 20 de julho de 2009, que dispõe sobre a carreira dos servidores da Câmara Municipal de Criciúma e da outras providências, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21, o controle interno da Câmara Municipal de Criciúma será atribuído a três servidores efetivos do quadro permanente de pessoa pessoal da Câmara, todos indicados pelo Presidente, com a substituição de um dos servidores efetivos a cada três anos, atribuindo-se a cada um dos seus membros um adicional de controle interno, correspondente a 7,5% do vencimento básico do seu cargo. Parágrafo 1º, integrando obrigatoriamente por um contador ou advogado a qual compete a chefia do controle interno, o exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial fundamentar-se-á nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e segregação de funções. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. O que é que está aqui? Meu Deus. Não estou enxergando? Sem óculos? Onde é que está o... Onde é que está o... A emenda foi aprovada por unanimidade. Está em discussão o projeto? Não havendo quem queira discutir, está em votação. O projeto. Projeto com a emenda. Henrique, eu preciso votar isso aí? E bota ali no ícone. Sim. Ele não aparece aqui. Agora... Agora sim. Ok? O projeto foi aprovado com a emenda por unanimidade. Hoje tem tigre. Muita fé. E também desejar aos vereadores Caminski, Jair e Manuel Rosanque, uma... uma... ida à Brasília e que traga êxitos e sucesso nos seus projetos. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, colocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 10 de agosto, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite a todos.